O item 4, processo 48.551.61.2013.16. Revisão do custo variado militar, CVU da usina termoelétrica Palmeira de Goiás. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. A UTE Palmeira de Goiás foi vencedora do terceiro LEM, realizado em 10 de 6 de 2006, celebrou o contrato CCAR para o início do fornecimento em 1 de 1 de 2011, e obteve liberação para o início da operação comercial a partir de 17 de 7 de 2012. Em 19 de 7 de 13, a empresa protocolou correspondência na qual requer processamento em regime de urgência da revisão e homologação da majoração de 1,94% do custo combustível da UTE, em razão de aumento na alíquota de CMS aplicável a operações de custo combustível promovido no estado de Goiás. A ANEL determina a CCAR, o recálculo do CVE atual da UTE Palmeira de Goiás, observando-se a majoração do custo combustível e a aplicação do CVU, revisada a partir das próximas contabilizações. E C, o reembolso dos custos incorridos pela usina desde julho de 2012 até a data do reajuste do CVU. A CEM, por nota técnica, de 15 de 8, analisou o pleito do agente. Em 26 de 8, o processo foi a mim distribuído. Em 4 de 9, a Central Energieta do Palmeiras encaminhou o aditivo ao pedido de revisão do CVU da UTE, em razão de nova alteração na alíquota do CMS constante no Decreto Estadual 7.936 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Aqui um pleito do agente de recálculo do CVU, por força de uma alteração na alíquota de um tributo. Isso tem previsão no CCAR, na cláusula 7.11, inspirada também no artigo 9º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, da Lei nº 8.987, que estabelece que essas alterações de encargos ou tributos, elas têm reflexo no cálculo da tarifa e têm que ser, de alguma maneira, reconhecidas. Então, a Procuradoria entende que não há óbvio de legalidade e acolhimento do pleito. Eu mesmo já fui relator de um caso parecido com esse. Não sei se é em Goiás, mas eu mesmo já trouxe uma guia. De acordo com a empresa, no meio de referência para a formulação do CVU e na data do leilão, no ano de 2006, valia a regra estabelecida pelo Decreto 4.852, de 97, que permitia a redução da base de cálculo do CMS para operações com óleo de uso, de maneira que a alíquota fosse equivalente a 12% sobre o preço médio ponderado final. Entretanto, por meio da edição do Decreto 7.227, de 2011, do Estado de Goiás, a alíquota do CMS foi majorada para 13,5% no período de 1º de 3 de 2011 e a 31 de 12 de 2013. Assim, quando a OZIN iniciou sua operação comercial, em 16 de 7 de 2012, já vigorava a nova alíquota, resultando em uma sobrecarga tributária de 1,5% no custo do óleo de uso, o que motiva a adequação da receita de venda prevista na subclausão 11 do CCER. De fato, segundo a CEM, referida à subclausão do CCER, aí diz o que é que trata essa subclausão. Por causa disso, em análise do assunto, a CEM entendeu que deve ser acatado o pleito do agente. Sua nota técnica, CEM, apresenta o cálculo, demonstrando que o aumento do CMS em 1,5% percentual, majora o custo do combustível em 1,94% a 17%, que, por sua vez, seja o aumento do CVU em 1,86% a 41%. Além disso, a CEM reconhecer que o agente incorreu com os custos decorrendo da majoração da alíquota do CMS no período de julho de 12 a julho de 13, quando houve geração da usina por determinação do ONS, fazendo os juros, portanto, ao reembolso da diferença do CVU. Ocorre que, em análise da legislação tributária do Estado de Goiás, minha assessoria verificou que, em 17 de setembro de 2013, foi emitido o decreto 7.936, que majorou novamente a alíquota do CMS para o combustível da usina, desta vez para 15%, com vigência a partir de 1 de 8 de 2013. Esse novo aumento também foi informado a ANEL pelo agente em seu aditivo ao pedido, que é aquele do dia 4. A CEM calculou o valor de um segundo reajuste do CVU, que deve ser de 1,90% a 10%, com o valor já reajustado. Ressalto, entretanto, que para o cálculo do reembolso do período de geração, deve ser utilizado o CVU relativo ao CMS de 3,5% vigente na época. Desta forma, propõe-se que sejam homologados dois reajustes no CVU da usina, sendo o primeiro de 1,8641, aplicado o retroativamente para o período entre 1 de 3 de 11 e 1 de 8 de 13. E o segundo reajuste deve ser aplicado sobre o primeiro e valer a partir de 1 de 8 de 13, que é quando saiu esse segundo decreto, aumentando a alíquota para 15%, e o efeito disso é de 1,90% a 10%. Adicionamento, conforme informado pelo agente, lembre-se que de acordo com a legislação estadual, o alíquota de 15% para o CMS do álcool combustível vigorará até 31 de 12 e de 3, ou seja, é temporário, espera-se que caia e não aumente mais. Motivo pelo qual a Zera Daniel deve ficar atenta para um eventual novo reajuste no CVU, para maior ou para menor. Eu acho que esses alíquotos aumentam de acordo com a necessidade de receita, né? Eu acho. Diante do exposto, do que é quanto do processo, voto por homologar o reajuste de 1,8641% do CVU da usina termoelétrica Palmeira de Goiás, de forma retroativa para o período entre 1 de 3 de 11 até 1 de 8 de 13, homologar o reajuste de 1,9010% do CVU da UTE, aplicado sobre o reajuste mencionado no item 1, que deve se vigorar a partir de 1 de 8 de 13, determinar a CCE que recalcule o CVU da usina e o aplique nas próximas contabilizações para o período de julho de 12 a julho de 13, proceda a reapuração das receitas de venda dos contratos de comercialização do ambiente regulado, firmados pela UTE, considerando o CVU válido no período e efetue a respectiva recontabilização. É o voto. Em discussão, Ivaldo, só aqui uma precisão talvez maior, que pelas datas uma sobreposição do dia 1º do 8, então eu imagino que o 1º seria até 31 de julho, né? É verdade. Perfeito. Então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por homologar o reajuste de 1,8641% no CVU da usina termoelétrico TEP Palmeiras de Goiás, de forma retroativa para o período entre 1º de março de 2011 até 31 de julho de 2013, homologar também o reajuste de 1,9% no CVU da UTEP Palmeiras de Goiás, aplicado sobre o reajuste mencionado no item 1, que deve vigorar a partir de 1º de agosto de 2013. Também determinar a CCE, que recalcule o CVU da usina e o aplique nos próximos contabilizações. E para o período de julho de 2012 a julho de 2013, proceda a reapuração das receitas de venda dos contratos CCAR, firmado pela UTE, considerando o CVU válido no período e efetue a respectiva recontabilização. Faço muito tempo.